Dar esmola não ajuda, não dê esmola, dê oportunidades. Porra, isso parece... São coisas que conflita, porque aquele cara que tá pedindo esmola, já é um sinal que ele não teve oportunidade. Não tá combindo, não combina uma coisa com a outra, você entendeu? Uma pessoa que tá na rua pedindo esmola, pedindo... Ela precisa primeiro se alimentar. É um discurso neoliberal, não gosto disso.